Esporte MET Brasil O carro aqui lançou E junto com a Erika a putaria começou E volta a mão na parede Se não tem parede, tu joga no chão E volta a mão na parede Se não tem parede, tu joga no chão Vê o que se vai na posição Vai na posição E vai na posição Chama Vê o que se vai na posição Vai na posição E vai na posição Para que para que para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que que é isso? E para que para que para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo É rave no escurinho O carro aqui lançou E junto com a Erika a putaria começou Tu volta a mão na parede Se não tem parede, tu joga no chão E volta a mão na parede Se não tem parede, tu joga no chão Eu disse Vai na posição Vai na posição E vai na posição Chama Eu disse Eu disse Eu disse Para que para que para que para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que que é isso? Para que para que para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Chama, chama Esporte Bet Brasil O site que paga até 100 mil reais em prêmios Aposta e ganhe Novinha faz uma tempo que eu tô afim de olhando Com as amiguinha mexendo o bubú Tô ficando tarado, louco pra saber Será que é hoje que eu fico com? Novinha faz uma tempo que eu tô afim de olhando Com as amiguinha mexendo o bubú Tô ficando tarado, louco pra saber Será que é hoje que eu fico com? Vai transar tanto pra isso, só não posso me apaixonar Você apagou o pacete, só não pode se apaixonar Vai transar tanto pra isso, só não pode se apaixonar Você apagou o pacete, só não pode se apaixonar Tiva Imagino Tiva Imagino Novinha faz um bom tempão que eu tô afim de onde eu tô Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, louco pra saber Será que é hoje que eu fico com o Novinha faz um bom tempão que eu tô afim de onde eu tô Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, louco pra saber Será que é hoje isso aí, bebê? A dança tá do carinho, só não pode se apaixota Você tá com o pacete, só não pode se apaixota A dança tá do carinho, só não pode se apaixota Você tá com o pacete, só não pode se apaixota A dança tá do carinho, só não pode se apaixota A dança tá do carinho, só não pode se apaixota A dança tá do carinho, só não pode se apaixota Enquanto o som do paredão toca Seca a samba, ponte e semeja Eu bebo semeja Eu bebo semeja Esporte Bet Brasil, o melhor site de aposta Eu falei Esporte Bet Brasil Parei, vencei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você contra a pessoa Eu disse não, vou não Já desmensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Do solteiro na noite Se eu tava tendo muito mais que grave Enquanto o som do paredão toca Seca a samba, ponte e semeja Eu bebo semeja Eu bebo semeja Enquanto o som do paredão toca Seca a samba, ponte e semeja Eu bebo semeja Eu bebo semeja E não vou não Já desmensei a gata que eu tava Eu vim aqui Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Do solteiro na noite Você tá batendo muito mais que grave Enquanto o som do paredão toca Seca a samba, ponte e semeja Eu bebo semeja Eu bebo semeja Enquanto o som do paredão toca Seca a samba, ponte e semeja Eu bebo semeja Eu bebo semeja Enquanto o som do paredão toca Seca a samba, ponte e semeja Eu bebo semeja Enquanto o som do paredão toca Seca a samba, ponte e semeja Eu vejo Cerveja, eu vejo Cerveja Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadro tudo quebrado É o que tá tendo Redaço de desamor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me apetendo Oh baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadro tudo quebrado É o que tá tendo Redaço de desamor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me apetendo Oh baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Esporte Bete Brasil A melhor casa de aposta Com as melhores cotações no mercado Eu falei Esporte Bete Brasil E pra quem era só esqueminha O lance de fim de semana Por que na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me ama por sigilo Na troca da noite de barra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Ou se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda E pra quem era só esqueminha O lance de fim de semana Por que na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar por sigilo Tá trocando a noite de barra Pra dormir comigo, comigo Tá trocando a noite de barra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Ou se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Não diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Não diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Esporte Vete Brasil, a melhor casa de aposta, bebê Tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção, né bebê Eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela despeça um alá das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Hoje tu vai sentar gostoso, hein, bebê? Vamos curtir, beijar na boca, nessa maipi louca Do jeito que tu sabe fazer E faz amor comigo, um lance proibido Gama que o pai, gama em você Vamos curtir, beijar na boca, nessa maipi louca Do jeito que tu sabe fazer E faz amor comigo, um lance proibido Gama que o pai, gama em você Hoje tu vai sentar no pai, vai Vai sentar no pai, vai Vai sentar no pai, vai, 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 vai E vai sentar no pai, vai Vai sentar no pai, vai Vai sentar no pai, vai, vai, vai Hoje tu vai sentar no pai, vai Vai sentar no pai, vai, 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 vai Tu vai sentar no pai, vai, 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 vai Vamos curtir, beijar na boca, nessa maipi louca Do jeito que tu sabe fazer E faz amor comigo, um lance proibido E faz amor comigo, um lance proibido Gama que o pai, gama em você Vamos curtir, beijar na boca, nessa maipi louca Do jeito que tu sabe fazer E faz amor comigo, um lance proibido Gama que o pai, gama em você Hoje tu vai sentar no pai, vai, vai Vai sentar no pai, vai, 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 vai Hoje tu vai sentar no pai, vai, vai, vai Hoje tu vai sentar no pai, vai Vai sentar no pai, vai, 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 vai Vai sentar no pai, vai, 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 vai Bora galera, você que está precisando de uma grana extra Venha ser cambista ou gerente da Sportbet Brasil O melhor site de aposta Foi só você, pro meu coração querer Já me envolvi com muita, mas não consegui te esquecer Aquele abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem Volta a beber, volta a neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném, se não for você não vai ser Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com muita, mas não consegui te esquecer Aquele abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem Volta a beber, volta a neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném, se não for você não vai ser Esporte Bet Brasil, o melhor site de aposta Você pode me ouvir, não tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu quero falar com você Me desculpa, parecer assim, não quero atrapalhar Só escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é meu Será que você não percebeu? Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, não tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu quero falar com você Me desculpa, parecer assim, não quero atrapalhar Só escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é meu Será que você não percebeu? Vem como eu voltar pra você 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 Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado, bem animado Tchau